Põe, porque eu estava lhe a explicar. Não é mentira. Não, estava lhe a dizer isso. Só que ele depois... Pá, estava com outras gajas mas estava sempre a pensar na mesma. Estava com a minha bitch a pintar-lhe. Não estava, sempre a pensar nela. Parabéns, porque eu não consegui apanhar nem uma arma. Não apanhaste porque não quiseste. Estava com o sniper. Estava lá a sniper. Não estava não. Esta merda tem um bug então, não me aparece a arma. Estava com a minha tua vida. Estava com a minha cabeça. Ok, então... Não é não apressar a arma. Estava a ser completamente... Métimo. Depois ainda lhe deste bem no raider, Daniel. A pessoa daquele espanhol... Meu, eu não sabia. Ficava assim, não tem pra ir, esquece. Eu não gosto do T-Labor. Já põe as armas? Já sabes que eu dou-te dois minutos de jogo. Pronto, tu ficas contente. Gostas de jogar comigo. Já apareceu as armas? As armas já aparecem? Já apareço agora. Pronto, é só que um cara está sempre a... . . . . Eu acho que tem sido impedido e eu acho que manda o nome de um golpe. Que sorte, mano. Ficaste aí preso, foi o teu... Oh, agora deu certo ponto. Acho que era a mesma coisa, se pede. Mas manda uma conformação. Manda mais um. Oh, oh, oh. É que disto, tem-se acertado. Foda-se, sem acertar como. Vai, Danie. Fica lá contente mais um bocadinho, cara. Vai estar rebentado. Nem mexe com esse vídeo. Muito fácil. Aparei-se. Aparei-se. Andá cá, andá cá. Andá cá, tá filho. Aparei-se. Andá cá, oh pai. Jesus. Oh, não vou comentar. É só para apanhar aqui o arma. Apenha, o que quiseres. Avala ao velho. Não é tão malar. Tu não me deixes de nada. Coitada, mano. Apenha-se a destruição. Apenha-se. Para, para a porra. Pára, para a porra. Pede-se. Grande pato. Meu Deus. Pede-se. Pede-se. Pede-se a Sniperziga. É, não é. É bocalho. A Sniper e o arma. Sim, sim, deixes tudo ao menos. A Sniper. Pede-se. É, olha lá se me achaste a minha cabeça pois. Jesus, que pizzera, mano. Pede-se. Pede-se a Sniperziga. Vou pegar aqui o arma e já vou pegar o tiro É, deixei outro aqui, é isso mesmo Ai, deixei, deixei Mata o mapa que vai... É um mapa Pronto, já ficou tudo baralhado Não basta fazer outros para trás e para frente Vou descar a sniperzinha, não tem tempo Tem que ser mais rápido Que paticho, pá Pega Onde é que está a sniper, mano? Está na minha mão Está na minha mão Na minha mão É muito pequeno, pá Vai, cinco minutos? Vá, cinco minutos Dá, dá O Dany dá para tudo Está bem O Dany arranca a cabeça assim E aí E aí, pá, que desculpa Que violência Que violência Que violência Tem que, vem lá, só Ficou a 1 de vida, mano! A 1 de vida! Cala! Não diga, acho que agora é só a 1. Não, não, já não está. Já não está. Eu digo quando não está. Aliás, eu disse, ficou a 1 de vida. Não disse, está a 1 de vida. Ficou a outra vez. Tá bem, queres-te foder, vais-te foder já. Ficou a 500 minhas negativas. Não, é tudo o teu. Ficou a 500 minhas negativas. Não, é tudo o teu. A câmera dá para vir. É muito drible, é muita revienga. É muita revienga. Não, é tudo o que é isso. Sem recursos. Jesus, uns gajos de pistola de uma vez. Ai! Caralho. Está todo perdido, meu. Eu faço isso. Está, está, está. Calma lá. Que açúcar. Que açúcar, man. Que açúcar. Tens que abrir. Tens que abrir. Mais, mais, mais. E aí tu vai chegar a Brautazinha, a 9 também uma com ela. Ei malte eu vim já, 10 minutos até já. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.